E esse é mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Para você ficar sabendo de tudo o que acontece, ver tudo o que a gente falou, você clica no link aqui na descrição. Aproveita e já se inscreve. Mesmo com um a menos, o time jogou bem. Mesmo com um a menos, o time soube controlar o jogo e teve a melhor chance, que foi mais uma vez no pé do Luciano, nós tivemos três chances claras de gols ontem. Duas com o Ferreirinha e uma com o Luciano, quando a gente tinha um jogador a menos. E falando nisso, me veio uma coisa à cabeça que eu não posso... O melhor jogador do São Paulo ontem, disparado, foi o Luiz Gustavo. Mas disparado. Jogou muito. E quando teve que ir para a zaga, jogou, acho que melhor ainda. Incrível o que a sequência de jogos fez com o rendimento do Luiz Gustavo. O primeiro lance do Ferreirinha, pô, cara, ele está quase dentro da pequena área. Ele não pode errar o gol daquela forma. Com todo respeito. Ele não pode errar o gol daquela forma. E na segunda oportunidade, faltou uma leitura para ele, que ele cortou para dentro, os dois jogadores deram carrinho. Os dois ficaram deitados no chão. Do lado tinha o Luciano e o Caleri sozinhos. Era só ele rolar de lado. Ou o Luciano ou o Caleri, eles iam ficar sozinhos com o goleiro. E depois aquela do Luciano, que no rebote do goleiro, quando o Atlético teve a chance, matou. O Luciano não matou. Entendeu? Isso que falta um pouco no São Paulo também. Até em outros jogos. Você faz um a zero e depois não mata o jogo. Tem que matar o jogo, cara. O Palmeiras foi lá, matou os caras. O Flamengo foi lá, matou os caras. Tem que matar. Esse time tem que matar. Porque senão, o Hulk chuta bem. Ele acerta um chute. O Scarpa acerta um chute. O Paulinho é largo, que é só um cacete. Entendeu? Então, quando você joga esse tipo de time, o mínimo de chance que você tenha, e não foram chances esporádicas, chances sem querer. Não. Foram chances claras de gol. Você tem que matar. Você tem que matar. Igual eu falei no começo. A gente tem muita coisa para pontuar. O jogo foi condicionado. O resultado do jogo foi condicionado pela péssima arbitragem do Marcelo de Lima Henrique, que é um juiz caseiro. Nenhum time visitante, quando o Marcelo de Lima Henrique está apitando, consegue a vitória. Ele é um juiz caseiro. Certo? Mas a gente está aqui também para falar, para ser claro e falar algumas coisas que a gente viu do nosso time. Mas concordo plenamente com o Nick. Não tem nada a ver com as outras derrotas que deu desespero. Falar, porra, chegamos no fundo do poço. Dessa vez, não. Dessa vez, não. O time jogou, teve oportunidades, falhas individuais, que uma outra vai acontecer e acontece que algumas delas vai acabar em gol. Do Rafael, para mim, não foi falha. Não foi falha. Porque é um chute muito forte e ela quica um pouquinho antes dele. Então, não é tão simples assim você conseguir direcionar a bola. Ele só quis defender a bola. Tem que ter uma atenção maior ali do sistema defensivo, como era uma bola parada. Tem que ter uma atenção. A partir do momento que a bola sai do pé do Hulk, todo mundo tem que correr em direção ao gol, para um possível rebote. Então, você viu que o Vargas fez o gol sozinho. Então, falta um pouco de atenção também para o sistema defensivo nesse sentido. Só que eu não consigo apontar a falha do Rafael. Não consigo mesmo. É uma defesa, na minha opinião, até difícil de fazer e difícil de você conseguir direcionar, colocar para escanteio, colocar mais para o lado. Eu acho difícil falar. Mas eu tenho certeza que se fosse o Jandrei, muita gente estaria falando que foi uma grande falha do Jandrei. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor. Então, se você gostou, clica aqui na descrição. Tem um link para a versão completa. Aí você deixa o seu comentário, o seu like e se inscreve no canal.